Música Tem muita gente que quer começar um novo negócio e começa da maneira antiga, que é pensando no como primeiro, ou no o que. O pai leva o filho na escola, a criancinha, e tem um carrinho de pipoca vendendo horrores lá. Aí ele olha para aquele carrinho e fala, tá aí, vou vender pipoca também. Aí o cara abre uma calacinha de pipoca, dá uma hora depois, para que ele não aguenta, está de saco cheio já. Ele começou da maneira errada. Tem que pensar no porquê que ele está fazendo aquilo primeiro. Os negócios que duram hoje, eles têm um propósito muito grande, eles têm um motivo muito grande. Não é à toa que muitos empresários, muitos CEOs, grandes caras estão se demitindo para viver uma vida mais tranquila, com mais tempo para a família, e pelo menos ganhar menos, mas ter uma vida com mais sentido, que faça sentido, não que faça apenas sucesso. É um propósito de vida. É um propósito de vida. O Jô Soares, quando fez a entrevista com o Eduardo do Pânico, ele falou assim, você saiu do Pânico, você estava no auge. Por que você saiu do Pânico? Por que? Aí o Eduardo falou assim, eu não quero fazer sentido. Eu não quero fazer sucesso, eu quero fazer sentido. Então chegou o momento nele que já estava incomodando. E é isso que a gente tem visto hoje. Então para começar o primeiro negócio, a primeira dica é pensar no porquê. Qual é o seu propósito? Beleza? Para quem não tem propósito muito definido ainda, tem algumas maneiras de a gente chegar. Eu tinha colocado por PPT no PDF, ficou tudo junto. Primeiro, pense menos, observe mais. Em vez de você ficar pensando muito em querer ter uma ideia, observe o seu redor. Tem muita coisa que você pode tirar do seu redor. O Gustavo Caetano, da Sambotec. Sambotec é uma empresa de mídia digital. Conhece bem. Ele é um dos caras mais disruptivos do mundo hoje. E ele enxerga uma oportunidade onde poucos vêm. Então ele está aqui nessa sala, ele vê um negócio aqui e fala, não, para aí, peraí, por que ninguém fez desse jeito antes? Deixa que eu faço. Então ao invés de você ficar querendo criar coisa nova, maluca, você olha ao seu redor, você observa alguma coisa aqui para fazer. Nada secreto, você copia. Tudo se copia. Isso também forma. Pode melhorar, né? Isso também forma. Perfeito. Por que ninguém resolveu isso daqui? É, inovação é isso. Deixa que eu resolvo. Você ficar pensando em criar, nunca sai. Isso. Resolva problemas, não os invente. Basicamente, toda empresa que foi feita para, além de ganhar dinheiro, tem que resolver um problema. Se você não ataca a dor da pessoa, não vai vender produto nenhum, não vai vender serviço nenhum. Não adianta você criar mais um problema para tentar fazer o seu cliente comprar. Não adianta você criar mais um problema para tentar fazer o seu cliente comprar. Obrigado.